E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô passando aqui, gente, com o intuito de agradecer. Agradecer por chegarmos vivos a mais uma reta final de um ano, 12 meses, 365 dias, tantas horas, segundos, minutos, e estarmos hoje aqui com saúde, podendo ter o privilégio de, ainda não ultrapassamos, né? Mas com graça, iremos ultrapassar mais um ano, mais 365 dias. Agradecer tudo que se passou, pelas conquistas, até pelas derrotas, digamos assim, porque as derrotas, elas nos fazem crescer também. Temos sempre que ver o lado bom de tudo, né? E quero agradecer a vida de cada um de vocês que estiveram comigo nesse ano de 2023. Dizer que vocês são muito importantes e especiais para mim e que cada um tem uma soma diferente na minha vida, né? Desejo a vocês um feliz ano novo. Um ano novo cheio de muita paz, amor, saúde, prosperidade. Cheio de realizações, sonhos realizados, deveres cumpridos, metas alcançadas. Desejo a vocês tudo de melhor, tudo de sublime. Desejo para vocês a paz, o amor, a sabedoria, a compreensão, a compaixão, o afeto, a resiliência. O poder de se reinventar sobre qualquer ocasião, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. Desejo a você um ano novo agraciado pelo Criador. Tá bom? Um super beijo. Muito obrigada a todos que fizeram parte desse ano de 2023. E eu aguardo você em 2024. Tá bom? Até o próximo ano a gente se vê lá. Que aquilo que a gente não conseguiu realizar esse ano, a gente possa realizar no outro. E que seja assim como o ano muda, que nós podemos mudar a cada dia para melhor, assim como nós desejamos um novo ano melhor, que possamos ser pessoas melhores no próximo ano. Então, meus votos são esses. Um super beijo no coração. Não se esquece de deixar aquele like. Se for curtir o ano, curta com moderação, beba com moderação. Se for beber, não dirija. Pense em você e em quem você ama. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Tchau.